O Brasil está aqui, o Brasil está aqui, o Brasil está aqui. O Brasil está aqui, o Brasil está aqui, o Brasil está aqui. O Brasil está aqui, o Brasil está aqui, o Brasil está aqui. O Brasil está aqui, o Brasil está aqui. O Brasil está aqui, o Brasil está aqui, o Brasil está aqui. O Brasil está aqui, o Brasil está aqui, o Brasil está aqui. 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 O Brasil está aqui, o Brasil está aqui, o Brasil está aqui. 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 Então, vamos lá. Não, não, não. 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 Não, não.